Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 18 de maio de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e sim, hoje é dia 18 de maio, portanto, é Vaishvanka Day, o dia da camisa bordada lá na Ucrânia, eu estou fazendo a minha contribuição aqui, achar camisa bordada para homem aqui no Brasil é meio difícil, mas lá na Ucrânia você acha fácil, essa daqui eu comprei lá em Kiev, muito bonito mesmo, o pessoal lá tem realmente costume de usar isso daí, o dia comemora ou relembra a perseguição dos soviéticos ao povo tatar da Crimeia e a união desse povo com o povo ucraniano, como um povo só sendo as camisas bordadas um símbolo dessa união cultural ali, enfim, além disso, é uma informação muito importante, nesse domingo agora, vai ter uma manifestação em apoio à Ucrânia lá em São Paulo, em frente à Fiesp, dia 21 de maio, domingo agora, às 11 horas da manhã, a ideia é chamar a atenção da classe política brasileira, de que é um absurdo esse posicionamento do molusco de nove dedos, desse corrupto e descondenado, vagabundo, mostrar para ele que não, que os brasileiros querem, os brasileiros sabem qual é o lado correto dessa guerra e o Brasil deveria estar apoiando a Ucrânia nisso daí, como estão apoiando todos os países decentes do mundo, né? Não se fala aqui de entrar na guerra do lado da Ucrânia, não é isso, mas apoiar com equipamento militar, sim, a Rússia é um par internacional, a gente não quer nada com a Rússia, não temos nada a ganhar com a Rússia, o que nós temos é sim que apoiar o lado correto dessa guerra, então eu não vou poder ir, mas eu vou tentar contribuir de alguma forma, fazer alguma live, alguma coisa, mas vai ter bastante gente indo, o pessoal aqui do Rio está indo num comboio para lá, a Oksana, o Gabriel do Ucrânia hoje, então não deixem de comparecer, é lá no dia 21 de maio, a partir das 11 horas, na Avenida Paulista, essa é a manifestação de apoio à Ucrânia, né? Bom, além disso, em termos de informações, ontem tivemos mais um grande ataque de mísseis russos aqui, a infraestrutura ucraniana, teve coisa em Odessa, em Kiev, também aqui em Khameninsky, enfim, nada foi destruído de verdade, apenas um galpão vazio aqui em Odessa, a gente vai ver isso, provavelmente os russos estavam tentando com esse ataque de ontem descobrir aonde estavam as defesas antiaéreas ucranianas na região, né? Espero que não tenham conseguido essa informação, mas não atingiram nada, a maior parte dos mísseis foi derrubada, a imensa maioria, e os poucos que caíram, caíram em regiões vazias, né? Infelizmente, teve uma morte e um ferido aqui em Odessa, onde a situação foi pior. Bom, tivemos também um trem descarrilado aqui em Sinferopol e outro também em Kazan, aqui na Rússia, né? Kazan fica aqui, ó. Foram dois trens descarrilados por partizãos, por obra de partizão, excelente notícia isso. Além disso, tivemos vários ataques aqui na retaguarda russa, aqui na região ocupada da Ucrânia, e aqui em Barbut continua o avanço russo dentro da cidade e o avanço ucraniano nos flancos, né? Ontem os ucranianos retomaram Saco e Vantset, e o pessoal do grupo Wagner ficou muito chateado com isso, porque isso daqui prejudica a logística russa nessa região aqui. A gente vai explicar a importância disso daqui. Também chegaram muito próximos aqui de Klitschivka. Os ucranianos já estão disputando essas trincheiras aqui nessa mata próxima aqui ao norte, ao oeste de Klitschivka, né? Enfim, um avanço significativo e o fato dos russos continuarem avançando dentro da cidade e perdendo os flancos mostra que a armadilha ucraniana está funcionando perfeitamente bem, né? Está em negociação o acordo de grãos. Parece que foi retomado por pelo menos mais dois meses o acordo que permite a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro, né? Vocês sabem, esse acordo não é uma bondade da Rússia, ela na verdade é forçada a isso pelos países que apoiam principalmente o Irã e a Turquia, porque são países que sentem falta, que sentem muito custo elevado do trigo e por isso forçam a Rússia a esse acordo. Mas não deixa de ser uma boa notícia também que os ucranianos conseguem continuar a exportação de grãos aqui, né? Está sendo formado um consórcio de países para doar F-16, caças F-16 para a Ucrânia. Ainda a coisa está embrionária, ainda estão organizando isso, mas vários países já se agruparam para financiar esses caças F-16 para a Ucrânia. O caça F-16, vocês sabem, não é um caça novo, já é um caça que tem algum tempo de idade aqui no Ocidente. A maior parte dos países já está migrando para versões mais novas, então já tem disponibilidade para doar esses caças, mas em se tratando das alternativas soviéticas que são usadas hoje em dia, que são os caças que a Ucrânia tem hoje e aqueles que a Rússia tem também, que são todas umas porcarias, no final das contas isso é um grau de avanço muito grande ali, pode ajudar muito a Ucrânia. A Ucrânia quer 50 caças F-16. Será que isso vai para frente? Vamos entender em que pé está isso daí, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Zé Fofinho, mão boba do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é muito importante ressaltar essa manifestação de apoio aqui à Ucrânia. Vai ter gente de todos os partidos, quem está divulgando aqui é o Eduardo Jorge, mas a Oxana, que é aqui do Rio também, está participando disso daqui, o Gabriel do Ucrânia hoje. O importante aqui não é as diferenças entre as pessoas, é o ponto que nos une, que é justamente o apoio à Ucrânia nessa guerra. Então, dia 21 de maio, domingo, agora, a partir das 11 horas, lá na Fiesp. Não deixem de aparecer lá, vai ser muito legal, vai ter bastante gente. A gente vai fazer uma live, vou dar um jeito de ajudar esse evento à distância. Infelizmente, eu estou voltando de viagem agora e na semana que vem eu já viajo de novo, então, para mim, vai ficar muito complicado arrumar mais uma viagem nesse meio do caminho. Mas, certamente, eu apoio essa manifestação lá. Acho que está mais do que na hora de a gente mostrar para os políticos brasileiros que a posição do governo brasileiro nesse conflito é absurda, é inaceitável sob qualquer ponto de vista. E, além disso, eu quero compartilhar com vocês os primeiros frutos do nosso apoio financeiro do canal Ancapsu para a Ucrânia. Esse daqui foi um drone que eu, em parceria com o Alex Silva, que está lá na Ucrânia, a gente conseguiu já fazer essa compra. Então, a primeira coisa que eu quis estabelecer é justamente se eu conseguia mandar o dinheiro para lá, para fazer a compra lá, para ajeitar as coisas e tal. O Alex Silva tem muito contato com o exército russo, conhece todo mundo lá dentro, participou de treinamento de soldados lá. Ele, como treinador, ele treinou muitos soldados ucranianos. Então, ele tem muito contato lá e ele consegue esse tipo de coisa com muita facilidade. Então, o caminho que a gente vai fazer na nossa vaquinha é justamente esse. Eu já testei tudo aqui, dá para mandar via TransferWise o dinheiro. Então, compramos esse primeiro pacote aqui, que tem um drone Mini 2, que vai ajudar os combatentes lá na Ucrânia. Algumas câmeras para serem usadas nesses drones também. Tem um vídeo aqui também do Alex Silva. Para quem não conhece o canal do Alex Silva... Alex Silva, falando aqui da Ucrânia. O pessoal já conhece o meu carro, essa bandeira que está sempre aí nas minhas lives. Gostaria de agradecer o Peter do canal One Capsule pela doação do drone. Para comprar um drone Mavic 2 Mini Combo, que vem com três baterias. Algumas câmeras também que o pessoal vai instalar lá nos drones. As câmeras novinhas, como vocês estão vendo aqui. O drone vem com a mochilinha dele, com as baterias. E tem aí também o óculos 3D para o pessoal que é operador de drone aqui. Também que foi comprado. E a gente vai colocar aqui também para vocês logo logo. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado, Peter do canal One Capsule. Pela ajuda, pela força aí. Agradecemos aí muito. Um abraço para vocês. Até mais. O canal do Alex Silva, eu já falei para vocês. O Alex Silva 3.0. Ele faz lives diárias lá da Ucrânia, falando como é que está a situação por lá. Então, recomendo que vocês se inscrevam lá no canal dele. É muito bacana. E a gente está fazendo essa parceria porque ele está lá na Ucrânia. É muito mais fácil a gente fazer todo esse esquema de mandar o dinheiro, comprar as coisas e entregar lá para o exército ucraniano. Enfim, hoje também, Vaishvanka Day, que é o dia da blusa bordada. É tradição lá na Ucrânia usar blusa bordada. Nesse dia 18 de maio, justamente porque foi o início da perseguição soviética. O regime soviético começou a deportar os tatars da Crimeia há 79 anos atrás. E isso acabou unindo mais o povo da Crimeia com o povo da Ucrânia, justamente por essa questão da cultural. Essa questão de, entre outras coisas, usar camisas bordadas e coisa e tal. Então, se usa esse tipo de homenagem ou de lembrança desse dia Vaishvanka Day lá na Ucrânia. Bom, mas ontem a gente teve aqui um monte de ataques de drones russos aqui na Ucrânia. Dá para ver que teve aqui em Helminsk, em Vinícius, Kiev e Odessa. Odessa foi o pior lugar. Odessa foi muito visada ontem. Teve vários ataques aqui que, basicamente, foram num grande galpão vazio. Não tem nada, dá para ver que não tem nada aqui no galpão. Nada explodiu, além da explosão do míssil em si. Então, aqui em Odessa, os mísseis chegaram a atingir alguns alvos. No resto da Ucrânia, a maior parte foi destruída, não teve nada significativo. Mas aqui em Odessa, teve sim. O míssil chegou a explodir. Tem aqui as imagens do mesmo galpão agora pela manhã, já com a luz do sol. Dá para ver aqui os danos causados ali. E, infelizmente, teve também mortes e feridos nisso daqui. Mas o ponto é, dos 30 mísseis que foram lançados ao longo dos vários alvos na Ucrânia, 29 deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Todos os drones também que foram lançados foram dois drones da Shahid-136, aqueles drones iranianos kamikaze. e também dois Orlan, que eram drones de vigilância. Todos foram derrubados ontem. Então, os mísseis que foram lançados não teve Kinzal dessa vez. Teve vários cálibres. Teve também Ha-101 e Ha-555. E também teve Skander-K. O Skander-K é o míssel mais rápido que a Rússia tem depois do Kinzal. Então, também foram derrubados dois desses mísseis. Só um míssel, no total, acabou atingindo o alvo lá em Odessa. É lógico, os destroços dos mísseis, quando caíram, tanto em Kiev quanto nas outras cidades, causaram pequenos danos, causam pequenos incêndios e coisa e tal, mas nada significativo. E também teve um caso curioso de um míssel cálibre que caiu na Crimeia. Ou seja, provavelmente foi uma falha de funcionamento, algum problema com o próprio míssel russo, que acabou atingindo aqui uma região da Crimeia, caindo por ali. Enfim, algum erro nesse míssel. Aqui está o resultado do ataque em Odessa. Um civil foi morto, dois foram feridos, e a maior parte dos mísseis foi interceptada sobre o mar, e todos os mísseis direcionados à Kiev também foram derrubados. Como a gente falou, alguns destroços que caíram causaram danos menores, mas nenhuma causalidade, nenhum ferido, nenhum morto. Enfim, o alerta nesse momento aqui, isso foi ontem de madrugada, já foi encerrado o alerta de ataque. A mesma coisa aconteceu aqui nessas outras cidades, os mísseis foram todos derrubados, embora teve algum pequeno ataque ali, algum pequeno dano causado. Lamentavelmente, um civil foi morto, esse é um resultado muito ruim no final das contas, mas em termos do tamanho do ataque que foi feito, realmente o resultado acabou sendo muito menor do que o esperado, e mostra mais uma vez como a defesa antiaérea ucraniana está funcionando. Agora, a grande questão é, os russos sabiam que nem com o Kinzal eles conseguiam atingir os alvos, então, o que eles estão fazendo com esses ataques aqui? E aí você tem dois possíveis direcionamentos. Um deles é, eles estão tentando descobrir onde estão as baterias antiaéreas ucranianas na região. A gente viu que naquele ataque que teve no dia anterior, muita gente filmou a defesa antiaérea, e com isso os russos ficam sabendo aonde estão essas baterias, e podem depois direcionar um ataque mais para a posição em que está a bateria antiaérea. Talvez fosse esse o intuito deles. Mesmo aqui em Odessa, eles visaram um galpão vazio, que não tinha nada lá, mas talvez a ideia deles fosse justamente ver de onde é que vinham as defesas antiaéreas, e aí evitar, ou identificar esses pontos para um futuro ataque, tentar atingir essas defesas antiaéreas. Esses sistemas Patriot, Iris-T, tem vários sistemas, Nazan, tem vários sistemas que são usados agora aqui, e sistemas ocidentais usados pelos ucranianos. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que os russos ainda estão levando a sério aquela informação que foi vazada, naquele vazamento do Discord, do Jack Teixeira, em que ele falava que havia um repórter dizendo que os ucranianos têm pauta de mísseis de defesa antiaérea. A defesa antiaérea ucraniana está com poucos mísseis. E talvez o interesse dos russos seja justamente esgotar esses mísseis da defesa antiaérea ucraniana, porque vocês sabem, para abater um míssil, raramente um único míssil de defesa antiaérea é suficiente, você geralmente dispara vários mísseis de defesa antiaérea para derrubar cada míssil que está indo para lá. Então, isso acaba tendo um custo para a Ucrânia, e se fosse verdade que realmente o estoque estivesse baixo, isso poderia ajudar os russos. Talvez seja essa outra alternativa. Os russos nem estão preocupados de atingir nada, estão jogando um monte de foguete ali para esgotar a defesa antiaérea ucraniana na região. Eu acho que isso é uma besteira. Se for isso, eles estão errando, porque eles não percebem que aquela mensagem que foi vazada era justamente no sentido de corrigir esse problema. Então, aquela mensagem foi vazada já tem mais de um mês, e era uma mensagem de mais de mês para trás, e nesse meio tempo já foram várias levas de ajuda de munição e outras ajudas militares do Ocidente para a Ucrânia. Então, no final das contas, isso já foi corrigido, já foi restaurado. Os russos estão, na verdade, desperdiçando a capacidade ofensiva deles usando esses mísseis aqui na Ucrânia de forma indiscriminada. Pois bem, ao contrário dos russos, que atiram um monte de míssil, mas nada passa, os ucranianos fazem alguns ataques à retaguarda russa e conseguem sucesso. Aqui em Melitopol, amanhã de hoje, dia 18, começou com uma explosão por volta de 5h30 da manhã. Parece que alguma coisa foi atingida dos orques ali na cidade de Melitopol. A gente não tem imagem. Melitopol é essa cidade aqui, é uma cidade muito estratégica aqui na retaguarda russa em Zaporizia, e foi atingida pelos ucranianos. Além disso, aqui em Rolapristã, próximo a Herson, na margem esquerda, os ucranianos destruíram um tanque russo e o local onde ele estava armado... Dá para ver um tanque aqui? Não dá para ver se tinha mais equipamentos militares ou mais munição aqui. O fato é que foi uma senhora explosão. Dá a impressão de que realmente isso aqui era um depósito que tinha muita coisa. Os ucranianos atingiram. A Rolapristã é nessa região aqui, essa cidade aqui na margem esquerda do rio de Nipró. E, como eu expliquei para vocês, essas cidades aqui na margem esquerda é onde os russos organizam sua primeira linha de defesa aqui, porque, embora você tenha o rio de Nipró aqui, existe sempre a possibilidade dos ucranianos fazerem um avanço através do rio aqui. E, com esse ataque, os ucranianos desmilitarizaram aqui alguns prédios aqui em Rolapristã, como vocês podem ver aqui. Como vocês podem ver aqui, o tanque totalmente destruído, o turret dele viajou completamente aqui e realmente não dá para ver se não tem outras coisas ali também. É possível que isso aqui seja um depósito muito maior que foi visado aqui pelos mísseis ucranianos. Bom, houve um ataque a uma estação de trens em Kazan. Está vendo? Isso aqui são módulos que fazem a navegação dos trens lá nos trilhos. E esse tipo de ataque é típico de ataque partizão. O cara joga gasolina e taca fogo. É lógico que isso tudo aqui pode ser reparado relativamente rápido, mas, até reparar, você fica com a linha de trem interditada. Não tem como usar aquela linha de trem. Esse ataque tem sido feito por várias forças ucranianas ou de apoio à Ucrânia ou contra a Rússia dentro da própria Rússia. inclusive rebeldes ursos lá da Freedom of Rússia. Tem uma série de facções ali. Claramente isso aqui foi ataque de partizão. Pode ter sido um acidente? Em tese pode, mas é pouco provável. Foram cinco cabines aqui, várias cabines, não, desculpa, foram cinco trens que estão parados. E foram aqui, dá para ver aqui quantas cabines foram aqui? Foram no mínimo quatro cabines aqui pegando fogo. Uma, duas, três, quatro cabines pegando fogo. Não parece algo acidental. Foi um trabalho de sabotadores mesmo, né? E esse daqui, também, tudo leva a crer que foi feito pelos ucranianos. Isso aqui foi na Crimeia, em Sinferopol. Um tanque descarrilado, uma explosão no trilho do trem. Descarrilhou o trem aqui. De novo, corrigir esse tipo de coisa é relativamente rápido. Corrigir o trilho em si é relativamente rápido. Mas, como tem um trem descarrilado aqui, eles têm que primeiro tirar todo o trem, né? Tirar todos esses destroços daqui, para depois reconstruir o trilho. Então, isso aqui vai garantir que, pelo menos alguns dias aí, de não funcionamento dessa linha, isso aconteceu aqui em Sinferopol, entre Sevastopol e Sinferopol, na linha férrea que tem aqui. E, lógico, essa linha férrea, ela é usada pelos militares russos. Então, mesmo que esse trem aqui não fosse particularmente um trem militar, não dá para ver se era um trem militar ou não. De qualquer forma, o objetivo foi atingido, que era impedir o uso da linha. Aqui tem um vídeo que mostra que... Aqui tem um vídeo que mostra, também na linha está aqui atrás, o trem aqui todo parado aqui, um monte de... os trens todos parados aqui, porque justamente teve o descarrilamento, e agora eles vão levar algum tempo para corrigir isso daqui, para consertar esse trilho, né? Agora, o ponto mais interessante da linha de frente está, sem dúvida alguma, a cidade de Barmouth, né? A gente já viu que o próprio Zelensky já avisou que a contra-ofensiva em si ainda vai demorar algum tempo, porque eles ainda estão aguardando munição, ainda estão aguardando suprimentos, então deve ficar para mais adiante. Mas ali em Barmouth, as coisas estão acontecendo, tanto avanço russo, quanto avanço ucraniano. Então, vamos ver isso daqui, isso aqui são os soldados ucranianos limpando uma outra posição próxima a Barmouth. Não fala exatamente onde é, mas vocês vão ver, tem um canal. Então, eu suspeito isso aqui, eu só posso suspeitar, não tenho informação exata, que seja alguma coisa referente a essa posição aqui, nessa região aqui dos canais aqui, né? Vocês viram o canal ali, deles passando no canal, né? Pois é, eu suspeito que seja alguma coisa ali. Bom, o vídeo é longo, são quatro minutos, eu não vou passar ele todo aqui, mas o final é que eles conseguem tomar lá a trincheira dos russos naquela região, então eles conseguem dominar a região que eles pretendiam limpar ali naquele caso, né? De novo, não fala aqui exatamente onde é, mas eu suspeito que seja algum lugar aqui próximo. E a gente sabe, eu vou até explicar daqui a pouquinho, justamente que os ucranianos estão lutando já nessas florestas aqui, bem próximo à Klitschivka, né? Ou seja, já estão ameaçando a cidade de Klitschivka em si. E ao mesmo tempo, lembra que Kordilmivka está sendo até bombardeada pelos russos hoje, ou seja, indica que os ucranianos já têm uma presença, pelo menos parcial, aqui nessa cidade, né? Os flancos aqui, essa área vermelha aqui está extremamente exagerada, aqui os ucranianos já avançaram muito mais por aqui, né? E também ao norte, a gente vai ver isso daqui em seguida. O Sherry Sherevat, que é o porta-voz do grupo leste das forças ucranianas, falou que durante o dia as forças de defesa ucranianas, o exército ucraniano, avançou entre 150 a 1.700 metros na direção de Barmut, né? É lógico que ele está falando que houve lugares em que avançou 150 metros, em outros lugares avançou 1.700 metros, então, ou seja, avançaram muito ali naquela região, né? E isso apesar do fato de não ter vantagem em pessoal, ou seja, ainda tem mais russo lá do que o ucraniano, e os ucranianos continuam avançando, né? E o inimigo bombardeou nossas posições 487 vezes no último dia, e, enfim, teve 25 lutas diretas, 6 bombardeios aéreos, e 130 ocupantes foram mortos nas batalhas, 145 feridos e 4 capturados. Enfim, o que ele está falando é que os ucranianos continuam avançando muito fortemente ali na região de Barmut, né? E uma notícia que a gente tem aqui é importante, que foi publicada por um blogger russo, essa informação não é oficial dos ucranianos, é uma informação que vem dos russos, então a gente deve tomar algum cuidado, mas segundo estão dizendo aqui, o vilarejo de Saco e 27 foi retomado pelos ucranianos aqui, né? Esse vilarejo fica aqui ao norte, bem ao norte, aqui, Saco e 27, Saco e 27, para quem não sabe, foram dois comunistas americanos que foram, ficaram muito famosos na época, foram acusados de roubar o patrão e coisa e tal, mas eles eram sindicalistas e aí acabaram sendo condenados a morte lá nos Estados Unidos e viraram heróis no mundo comunista, na época da Guerra Fria, isso já tem muitos anos, né? E aí tem uma cidade com o nome deles aqui na Ucrânia, né? Enfim, eram comunistas de origem italiana, né? Daí o nome Saco e 27. Mas enfim, essa cidadezinha aqui foi retomada ou teria sido retomada pelos ucranianos de acordo com os russos, né? E por que que essa essa cidade, ela é importante? Porque ela é a porta para essa via aqui que é a T5-13. Essa estrada aqui, ela está sendo muito usada pelos russos justamente para abastecer todo esse flanco norte aqui de Barmut, essa estrada é fundamental. E agora os ucranianos têm aqui um ponto central dessa estrada que permite eles agora avançarem em direção ao sul, aqui em direção à Soledad. Então, é estratégica essa cidadezinha e isso daqui, inclusive os russos estão lamentando muito a perda, parece que o próprio Prigojin reclamou muito da perda dessa cidade. Segundo ele, isso daqui foi entregue para os paraquedistas russos, para o VDV, e o VDV não conseguiu segurar a cidade aqui, né? Está aqui, as tropas russas fugiram meio quilômetro do norte, na parte norte de Barmut, e abriram os flancos, disse o Prigojin, reclamando justamente da cidade de Saco e 27, e que ele falou para manter ela a qualquer custo, porque ali seria crucial e coisa e tal, mas como a gente pode ver aqui no mapa do próprio Grupo Wagner, essa cidade já teria sido tomada pelos ucranianos no dia 17 de maio, ou seja, ontem foi tomada essa cidade aqui pelos ucranianos. Além disso, teve essa outra cidade aqui, desculpa, essa outra área grande que foi tomada aqui ao norte de Klitschivka, justamente onde eles estão ameaçando a própria cidade de Klitschivka aqui também. Lembra, Klitschivka é ao sul, então teve esse avanço aqui ao norte, e ao sul aqui, o que acontece? Klitschivka, essa cidade aqui, ela fica numa região mais baixa. Aqui, essa área de floresta que tem aqui, essas florestas aqui todas, ficam numa região mais alta a oeste de Klitschivka. E aqui eram as principais fortificações ucranianas que lá atrás foram tomadas pelos russos, e hoje os russos ainda dominam isso daqui. É aqui que está acontecendo a batalha neste momento. O Noel Reports traz aqui a informação de que os ucranianos já estão atingindo diretamente essas trincheiras que ficam aqui a oeste de Klitschivka. A Klitschivka, como vocês podem ver, ela fica numa região mais baixa, então é uma cidade que é difícil de você defender se essas trincheiras estiverem ocupadas. Então os ucranianos tomando essas trincheiras aqui, muito provavelmente a cidade de Klitschivka cai imediatamente. Dá pra ver também que aqui, ele fala aqui que a maior parte das tropas já abandonou, das tropas russas, já abandonou a área mais ao norte aqui e já está focando nessas trincheiras aqui a oeste. Dá pra você ver que realmente essa área vermelha que está aqui está extremamente exagerada no mapa aqui. Os ucranianos já avançaram muito mais por aqui. Agora, na cidade de Barmut em si, isso daqui é um show, um jornal da televisão russa que está dando as informações sobre quem tem o que em Barmut e chega a ser curioso que eles começam a mostrar prédio a prédio, tá vendo aqui? Cada rua e coisa e tal. Esses prédios aqui já estão abandonados pelos ucranianos, os russos estão avançando aqui e esses em azulzinho aqui, deixa eu tirar minha cabeça daqui, esses em azulzinho aqui, ainda são a área que os ucranianos ainda dominam da cidade, né? Aquilo que eu falei pra vocês, os ucranianos estão quase que convidando os russos a avançar aqui na cidade, né? Os russos já avançaram pra essa área mais fortificada aqui, já avançaram a norte também, então o que resta aos ucranianos é esse último quarteirão aqui e também essa área mais ao sul aqui que ainda está na mão dos ucranianos, tá? Parece que os ucranianos ainda estão lutando na área do antigo, da antiga estátua do MiG-29, lembra? Que tem uma estátua de um avião aqui nessa região aqui em Barmut e embora aqui apareça como vermelho, segundo consta aqui as informações, ainda teria briga nessa região aqui da estátua, né? Então, é isso daí, a situação continua mais ou menos a mesma que a gente falou ontem, mas os ucranianos estão avançando cada vez mais nos flancos e os russos avançando aqui na cidade, né? Bom, a visão da cidade realmente é muito triste, saiu essa imagem de satélite de Barmut da região ali antes e depois, isso aqui é uma visão justamente desse último bastião aqui da cidade, esse último bastião aqui de Barmut que ainda estava em poder dos ucranianos, mas já foi tomado pelos russos, agora dá pra ver realmente como é que foi uma destruição completa de tudo, não sobrou nada. É por isso que os ucranianos acabaram abandonando isso daí, chega numa situação em que esses destroços de prédios não oferecem mais segurança pro soldado ucraniano continuar a sua ação ali, é melhor ele recuar, o interesse aqui é muito mais importante pros ucranianos manter sua capacidade de luta do que manter território aqui, até porque de certa forma dá pra ver qual é o problema que tá acontecendo aqui, os russos do grupo Wagner falaram que teriam que sair de Barmut, que não teriam apoio mais o exército pra continuar aqui em Barmut, mas o exército russo disse que isso seria traição, que se eles recuassem sem conquistar Barmut, que seria traição. Então o que que provavelmente o grupo Wagner tá querendo fazer, tá querendo tomar a cidade de Barmut pra em seguida entregar pro pessoal do VDV lá, dos paraquedistas russos, e imediatamente sair dali, porque sabe que muito em breve não vai sobrar mais nada que os ucranianos avançando nos flancos vão tornar essa área aqui totalmente impossível dos russos manterem, né? Então, é isso que fala aqui o Reporting from Ukraine, que é um outro canal muito bacana que tem aqui, aliás, eles têm uma versão em português, tá? Se você procurar Reporting from Ukraine em português, você tem a versão desse vídeo em português também, é muito interessante, e eles estão fazendo aqui, falando justamente isso, né? Os russos avançaram mais um tanto aqui ao norte, e por quê? Porque a cidade está totalmente destruída, eles destruíram completamente, e nem é estratégico para os ucranianos ficar na cidade, porque, no final das contas, eles conseguem avançar bem nos flancos, estão conseguindo avançar bastante aqui nos flancos, como a gente falou aqui, né? E o que ele comenta aqui é justamente que essa é a estratégia do Grupo Wagner, né? O Prigojin está querendo tomar barmo da cidade para entregar para o VDV e sair daqui imediatamente porque sabe que barmo não vai ficar nas mãos dos russos por muito tempo com os ucranianos avançando nos flancos desse jeito, né? Então, essa é a estratégia deles. Agora, por outro lado, o que está acontecendo aqui? Uma outra coisa que o pessoal estava se perguntando, por que os russos não explodiram as pontes a oeste de barmo há meses atrás, né? Então, se você pegar aqui em barmo, existe uma série de pontes aqui nessas vias de estradas aqui que os russos poderiam ter visado com artilharia, eles já estavam aqui perto, né? Podiam ter destruído tudo aqui e eles não fizeram isso lá atrás e estão fazendo agora, estão tentando agora destruir essas pontes todas que tem aqui nessa região e justamente por quê? Porque eles achavam que eles iriam tomar barmo apenas como uma etapa para tomar Kramatorsk e Sloviansk, né? A gente falou para vocês essas duas grandes cidades aqui é que seriam é que são o principal objetivo dos russos por quê? Porque são duas cidades enormes, né? E para tomar essas cidades aqui para tomar todo o Oblast de Donetsk eles precisam tomar Kramatorsk e Sloviansk então Barmut era apenas uma etapa para chegar lá eles não queriam destruir as pontes para usar essas pontes para chegar aqui em Kramatorsk e Sloviansk só que agora eles perceberam que não vão conseguir isso talvez não consigam nem manter Barmut então estão fazendo agora a destruição das pontes ali na região de Barmut os russos estão fazendo isso usando artilharia para justamente tentar evitar o avanço ucraniano ali na região de qualquer forma já tem as imagens aqui das pontes temporárias que os ucranianos estão usando ali na região para atravessar os rios ali naquela naquela área outra coisa que o NL War Tracker traz aqui de informação é que é uma quantidade enorme de reforços que os russos estão colocando nessa área lá de Barmut então colocaram o décimo regimento de tanques como parte do terceiro corpo do exército russo ali na região chegou na região lá no dia 13 de maio na região de Odradivka Odradivka é aqui ao sul de Barmut aqui acho que é a mesma aqui Odradivka é aqui também para reforçar isso daqui e ele segue aqui nesse nessa thread falando vários outros elementos russos que foram colocados como reforços nessa região aqui e por que que eles estão colocando esses reforços aqui a situação toda é a seguinte eles estão vendo e a defesa está desabando se não colocarem reforços os ucranianos vão avançar e vão tomar Barmut completamente por outro lado é interessante para os ucranianos verem esses reforços russos sendo colocados aqui por quê? porque a Rússia não sabe onde será a contra-ofensiva ucraniana pode ser em qualquer lugar pode ser até em Barmut mas ela não sabe onde vai ser e ela tinha muitas tropas em reserva guardadas para serem deslocadas para os lugares em que os ucranianos começassem a sua contra-ofensiva ou seja esse contra-ataque ucraniano aqui está forçando os russos a comprometer uma parte pelo menos dessas reservas nessa região o que certamente diminui a capacidade deles de reforçar a região em que efetivamente começar a contra-ofensiva mais adiante então repara como as duas as duas coisas se complementam aqui isso ajuda os ucranianos tanto do ponto de vista de enfraquecer os russos aqui nessa região como também de forçar eles a se adiantar a contra-ofensiva e colocar reservas antes da contra-ofensiva nessa região aqui e detalhe até aqui sem sucesso nenhum como a gente está vendo os russos estão só perdendo o território aqui na retaguarda só perdendo o flanco perdendo o flanco ah, mas estão em Barmut eles estão avançando em Barmut não faz diferença se eles perderem os flancos eles perdem em Barmut em seguida não tem como manter a cidade o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui algumas informações que a gente já falou em vídeos no passado ele fala aqui da continuação desses ataques contra-ataques ucranianos próximos a Barmut também fala sobre as operações ofensivas ucranianas através cruzando o rio de Nipró a gente falou sobre isso ontem que os ucranianos tomaram essa ilha aqui na margem esquerda do de Nipró nessa ilha aqui próxima ao Leste ele fala também que o sistema Patriot de defesa aérea está plenamente operacional mesmo depois do Ministério da Defesa Russo ter dito que haviam ataques e coisas e tal teriam destruído a bateria Patriot lá em em Kiev e a prova que realmente não destruiu é porque hoje fizeram de novo ataques com outros mísseis e foram todos derrubados do mesmo jeito aqui fala também sobre aqueles cientistas que trabalharam no míssil hipersônico que teriam sido presos e como eu expliquei para vocês isso não foi que eles foram presos ontem eles foram presos ao longo dos últimos anos o que aconteceu ontem foi o pessoal reclamando que isso está basicamente impedindo o avanço na tecnologia russa porque ninguém mais quer trabalhar nesse projeto porque corre o risco de ser preso é uma coisa realmente não dá para entender essa mentalidade soviética de acusação e de durar as pessoas é realmente impressionante isso e fala mais um pouco sobre a briga do Prigojin com o exército russo as questões políticas da Ucrânia eu acho que isso aqui não tem muita relevância o acordo de grãos do Mar Negro foi reaberto ele estava para expirar essa semana mas já acertaram mais uma extensão por dois meses desse acordo isso é positivo para a Ucrânia como eu falei para vocês na verdade a Rússia não está sendo boazinha ela está sendo forçada a esse acordo pela Turquia e pelo Irã que são aliados deles mas são aliados que dependem muito do trigo importado então se a Ucrânia não exportar o trigo o trigo tende a subir de valor e acaba prejudicando nesses países então essa é a situação o acordo parece que foi renovado por mais dois meses bom Portugal foi questionado sobre a disponibilidade de fornecer caças F-16 à Ucrânia para a coligação dos jatos a coligação tem vários países aqui Reino Unido Holanda Bélgica Polônia França anunciaram que eles estão preparando para criar uma coalizão de países que irão fazer treinamento e transferência dos F-16 para a Ucrânia então está tendo essa preparação para enviar os F-16 para a Ucrânia eu acho que já está atrasado para caramba deveriam ter enviado esses jatos há muito mais tempo mas é sempre bom saber que o pessoal está se movendo nesse sentido eu imagino que isso daqui não é algo que vai ser crucial para essa contra-ofensiva porque a transferência desse jato certamente é coisa para seis meses a um ano no mínimo mas ninguém espera que essa guerra vai acabar agora imediatamente adoraria que acontecesse isso mas infelizmente a gente tem que encarar a realidade que muito provavelmente a guerra vai continuar ainda ano que vem e está aqui também o departamento de defesa americano disse que está ok que não se opõe a transferência dos F-16 lembra o F-16 é um caça americano então mesmo que um país queira doar os seus F-16 para a Ucrânia teria que ter licença dos americanos os americanos não vão se opor a isso daí e também o congresso americano planeja em setembro anunciar um pacote de ajuda de 60 bilhões de dólares para o ano de 2024 como eu disse para vocês essa guerra não vai acabar agora e os americanos já estão preparando esse novo pacote para o ano que vem para a continuidade dessa guerra e a única maneira de acabar com isso é realmente com a derrota da Rússia com a retirada da Rússia de todos os territórios invadidos desde 2014 espero que isso seja obtido o mais breve possível obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99